Parece brincadeira, né? Os bancos não bastassem as absurdas tarifas cobradas a todo e qualquer mínimo serviço, agora se sentem à vontade também para o enriquecimento ilícito. Não dá para acreditar. Só o Bradesco, que vale mais de 100 bilhões de reais e que no primeiro trimestre deste ano lucrou, eu disse lucrou, 1,7 bilhões, teve a coragem de lesar milhares de clientes com o argumento de que, você viu, não houve tempo para pesquisa de dados, 20 anos. A Caixa Econômica Federal, pior, hein? Diz que não tem funcionários. É inacreditável. O governo, ah, o governo, o governo soltou a pior. Segundo o ministro Mantega, o governo estuda reconhecer essa dívida. Reconhecer o quê? Assumir o quê? O roubo dos bancos, que só negaram extratos, que embolsaram 1 trilhão e 900 bilhões de reais. Isso é praticamente todo o PIB brasileiro, o total de riquezas geradas pela economia brasileira, economia que trabalha. A nós, que pagamos bilhões em impostos e mais alguns outros bilhões em tarifas bancárias, resta aguardar agora a decisão da Justiça. Hoje a Defensoria Pública da União entrou com uma ação civil pública na 15ª Vara Federal de São Paulo, para que todos os poupadores prejudicados com o plano sejam automaticamente recompensados sem a necessidade de entrar com ações individuais. É o mínimo que a Justiça brasileira, se é que ela existe, pode fazer.